Pequeno Prelúdio em Mi Menor Vamos lá, ele começa então em Mi Menor Corta tudo corda solta, depois ele coloca a nota Sol aqui Depois você vai ter um Lá Menor Esses dois dedos Aí um Lá Menor com baixo Dó aqui Um Si com sétimo Mas você não vai fechar inteiro a corda, vai ficar assim Um tipo de Si com sétimo também E o Mi Menor de novo E o Si com sétimo Retro dois Um, três Tá aí então Bom estudo Tchau